A aulinha já vai começar! A escolinha da Giramili apresenta Amigos para sempre! Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramili? Para sempre! Esses são os amigos da Giramili! O Tim é uma zebra! A zebra são animais ervidos, por isso, comem capim! A dai é um hipopótono! Os hipopótonos podem andar até 50 km por hora! O tromba é um elefante! Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos! O juba é um leão! O leão é o rei da selva! Eles podem numerar até 14 km de carne! Olha a tensão! O bumbum é um bucã! Existem aproximadamente... ...30 peixes de macros! O bumbum é um espécie de macros! Por quê? A mina é um macaco! Os macacos adoram... ... ... ... ...